Devagar, dona Yara palpa a peça. É por meio do toque que a deficiente visual faz a definição da escultura. A gente tem que lembrar que a gente só enxerga através dos dedos. E a obra em si me lembra, me reporta ao mar. Esse movimento das curvas, então me lembra onda. E como para mim a arte é vida, eu leio esta obra como vida. Don Yara e mais um grupo de pessoas com deficiência visual e auditiva participaram hoje da exposição de esculturas do artista Pita Camargo. A exposição de escultura e mármore, ela para os cegos tem um tato muito interessante, né? Porque as formas, o côncavo, o convexo, os cegos vão levar e vão ter só esse suporte, que é o da memória. Além da exposição, os deficientes também puderam, pela primeira vez, assistir um filme exclusivamente feito para eles. O longa-metragem, Além da Luz, já percorreu vários lugares do mundo e também ganhou prêmios. O filme foi feito para pessoas com deficiência visual e auditiva. Eu falei, não, isso aqui não é cachorro, isso aqui é um cão-guia. Em alguns momentos, se narra algumas questões do que está sendo falado, alguns lugares que estão sendo visitados, ele faz a autodescrição desses lugares. O filme Além da Luz mostra sete cegos brasileiros que, com otimismo, humor e desenvoltura, vivem uma vida normal e até mesmo mais produtiva que muitas pessoas comuns. O Além da Luz é um dos raros filmes sobre deficiência que deixa o público inspirado, motivado e com mais vontade de viver. O cordeiro entrega a correspondência para Laelle no portão da sua casa. Pegou a correspondência? Dê o que tem aí, capilha.